Olá combatentes, olá pessoal, cheguei, estou aqui no Mortal Kombat E olha só, agora sim Quase todos os MK11 no X fácil, vai ficar faltando só dois Porque esse aqui eu vou deixar daqui a pouco no X também E vamos para a torre, com certeza Torre nova, inédita Reformulada, modificada, design novo E vamos jogar a torre aqui Com tudo na fusão X E bora jogar, começando aqui, Torre Dragão Negro Deixe o seu like, estou vindo anual, mas 30k de almas, 30 reais, todas as formas de pagamento Não vendo para iOS, iPhone, só vendo para Android Começando aqui, vou jogar até no automático Que é começo de torre, vai ser brabo essa torre Daqui a pouco eu faço um vídeo mostrando para vocês todos os chefes Todos os modificadores, dificuldades, dicas para vocês Como passar, qual time usar Vou mostrar para vocês tudo E eu vou deixar o Liu Kang MK11 no X Para jogar todas as partidas Eu não vou perder nenhuma Assim que resetar, vou jogar demais essa torre Eu acho foda Uns caras aí que Eles falam assim Cada um faz o seu Sem atrapalhar o dos outros Mas Esses caras aí Por trás Nos grupos Começa a difamar e falar mal Só para atrapalhar o trabalho dos outros Mano Desconsideração Falta de respeito Esses caras malucos Mano Já comecei aqui a ganhar equipamentos Da torre E bora subir essa torre E eu vou fazer só o meu Fazer vídeo todos os dias agora Deixem um like Jogando com os MK11 Estou de Friendship do Scorpion Vou estar de Friendship da Jade Que é novo Sub-zero Friendship Já está disponível na loja Vou jogar muito Estou muito empolgado com a torre Com os diamantes novos Eu vou pegar o diamante novo Shang Tsung na loja É diamante novo no jogo E já está disponível na cripta Para você adquirir fácil É Começo de torre é fácil Mas prepare-se Porque a torre Se está assim Está maravilhosa Com certeza não vai ser fácil Vou colocar uma dificuldade muito grande E eu vou ver daqui a pouco Com vocês Tudo que foi modificado nessa torre Se tem dificuldade no chefe Quem está na luta 200? Quem será? Na final Vamos ver daqui a pouco Eu vou mostrar todos os chefes Para vocês Será que essa aqui é uma torre normal Ou uma torre fatal? Como está dando épico? Com certeza é uma torre fatal Bora Subir a torre Com certeza Trazer vídeo para vocês O mais rápido possível Tudo que for novidade Dicas Vou mostrar todos os chefes dessa torre Deixe seu like Subindo a torre 15 lutas Ah Tem uma coisa Que é nova Se você clicar ali Nos ajustes do jogo No canto Tem uma opção nova Não tem a opção Ver prévia da torre Que você vê a torre subindo assim O nível Abaixo disso tem agora A opção de você ver Uma coisa nova Que é da torre Ver o desengajamento da torre As linhas E vamos subir a torre Está muito bonita a torre Chuva Cara Está muito boa Essa torre Tem dois resets São 15 lutas E bora continuar Estou com equipamentos de torre Na fusão X Épicos Equipamentos da torre Cheira reúno X Minha conta é braba Estou com 18 épicos De torre no X Não tem como Olha só Desviando de ataques especiais De ataques básicos Confriend chip Brutality Três Todos os MK11 no X Olha isso 200k de almas E sua conta Como é que está Deixe no comentário Olha como está Meu Scorpion Que isso Estou equipado Bolado Brabo Embora continuar subindo a torre Eu vou jogar todos os dias Estou gostando No automático Por enquanto Dá para passar tranquilo No automático Bora Estou gostando Estou gostando Essa aqui Essa torre Vai ser tipo A torre Xiraiyu Uma das melhores torres Pelo jeito que ela está Vai estar maravilhosa Eu quero todos Esses equipamentos Dessa torre No X Com certeza É o começo da torre Provavelmente uma torre fatal Vou ver aqui as recompensas Porque Temos os Personagens Diamante Disponível aqui Os quatro Dragão Negro Se você tirar Revenda Aí você ganha Aí você ganha Esse coração de dragão Subir essa torre Sem equipamento Vai ser brabo Vai ter que ter Uma estratégia muito braba E eu vou dar uma dica Para vocês Como usar os equipamentos Qual equipe Vai ter cabal Com certeza Porque dragão negro Cabal Dragão negro Vai estar aqui E vai ter que Evitar o raio X dele Como que você vai evitar isso? Só tem um jeito Exterminador na fusão X Bom Já estreiei na torre Tô na torre Tô subindo A chuva aqui da torre Tá Tá muito linda O design da torre Já estou no primeiro chefe Aqui Primeiro chefe É fácil Primeiro chefe Fácil Passei Rápido E eu nem olhei O modificador Cara Que isso Mas daqui a pouco Eu vou fazer um vídeo Mostrando tudo da torre Vamos ver com calma Esse modificador Se vai ser difícil Já tá cansado Os personagens Bora que daqui a pouco Já reseta de novo E já vamos jogar Mais 15 partidas E essa torre aqui Eu vou jogar Com vontade Eu quero esses equipamentos No X Eu não tenho nenhum Desses equipamentos Torre dragão negro Começo de torre Tá fácil Daqui a pouco Eu vou deixar Meu Liu Kang No X Vou deixar O Reptile No X Deixando vários diamantes No X E a minha conta Principal Com 60 diamantes No X Eu já deixei Os personagens Tudo no X Os épicos Dessa torre Já tá no X Lá A torre dragão negro Então não precisa Nem jogar lá Eu vou pegar O Shang Tsung MK1 E eu tô passando A torre aqui Fácil Tranquilo No automático Scorpion Brabo Aqui tá Amassando Na torre Macetando Fácil Só Facadão VRAW VRAW Bora que E deixe o seu like Valeu Falou E até Daqui a pouco Que eu vou mostrar Os chefes Todos pra vocês No próximo vídeo Daqui a Daqui a pouco Todos os chefes Dessa torre Pra você já ficar Preparado E saber o que vai enfrentar Deixe seu like Valeu Falou E até a próxima E até a próxima E até a próxima